Música Municípios com até 50 mil habitantes vão receber máquinas para construção de estradas e prefeitos unem esforços no combate ao crack. Ministério da Saúde anuncia a habilitação de 22 novas unidades para tratamento contra as drogas em 20 municípios de 8 estados do país. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Lei de acesso à informação passa a valer amanhã. Ministério dos Transportes já está com tudo pronto para atender o cidadão. Ministério da Justiça inaugura serviço de informações ao cidadão. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. 5 bilhões de reais vão ser investidos em obras de pavimentação, drenagem e instalação de redes de água e esgoto em municípios do país. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff na 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Cidades com até 50 mil habitantes também vão receber máquinas como retroescavadeiras para agilizar as obras. Cerca de 3.500 prefeitos vieram à Brasília reivindicar melhorias para os municípios na 15ª edição da Marcha promovida todos os anos pela Confederação Nacional dos Municípios, em parceria com entidades estaduais e regionais. A presidenta Dilma Rousseff anunciou medidas que vão beneficiar principalmente municípios de pequeno porte, com até 50 mil habitantes, entre elas a doação de equipamentos como motoniveladoras e retroescavadeiras para obras locais. Serão 3.591 municípios beneficiados. Além disso, nós temos 1.330 municípios que vão ser selecionados para receber motoniveladoras. Tem o objetivo de melhorar a condição das estradas vicinais, dar condições aos municípios de menor porte e de orçamento menor, terem máquinas. A ampliação de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, de pavimentação, drenagem e construção de redes de água e esgoto, em municípios com até 50 mil habitantes, também foi destaque no encontro. O investimento federal vai ser de 5 bilhões de reais. Nós esperamos ter aí uma seleção já anunciada até julho com essa, enfim, com a participação de diversos municípios que, por vezes, não tiveram a oportunidade de ter acesso a programas como esse. Então, nós julgamos um programa extremamente importante. É um programa que tem um efeito direto na geração de renda, além da própria obra, porque vai contratar muitas vezes no município, diretamente no município. Nós temos um eixo fundamental, que é o eixo social e urbano, exatamente pela percepção, que era do presidente Lula e também da presidenta Dilma, de que o governo federal deve ajudar os municípios a enfrentar os principais problemas das cidades brasileiras. Hoje, o governo federal publicou portaria para desburocratizar os repasses de recursos federais para o desenvolvimento dos municípios. Ela irá funcionar com a transferência, no momento da assinatura do contrato, a transferência de 50% dos recursos para a Caixa Econômica, a conta do município, e isso facilitará exatamente as medições que serão feitas através de boletins de medição das próprias prefeituras. A presidenta Dilma Rousseff também disse que o governo não vai poupar recursos para construir creches no Brasil. Ontem, durante o lançamento do Brasil Carinhoso, o governo federal assinou com as prefeituras um acordo para a construção de mais 1.500 creches em todo o país. Os recursos vão ser repassados para pagar cada vaga aberta nas creches públicas ou conveniadas. E durante a marcha, os prefeitos também participaram de um seminário sobre o enfrentamento ao crack. E o Ministério da Saúde anunciou a criação de 22 centros de atenção psicossocial em oito estados. Prefeitos de todo o país estão preocupados com o avanço do crack. Reunidos em Brasília, estão discutindo alternativas de combate à droga e para o tratamento dos usuários. O município de Tavares, de apenas 5.300 habitantes no interior do Rio Grande do Sul, já enfrenta sérios problemas. Pelo número de habitantes, já nos preocupa a quantia, até porque é uma cidade do interior, cidade pequena, mas já tem bastantes pessoas, usuários, dependentes químicos do crack. Já o município de Juripiranga, de 10 mil habitantes no interior da Paraíba, segundo o prefeito, ainda não tem registro sobre o tráfico de crack e de usuários na cidade. Mesmo assim, já desenvolve ações preventivas. A gente sempre procura conscientizar os pais, muitas reuniões com os pais, com os alunos, com as crianças, mostrando às crianças a falsidade que é a droga. A droga é uma coisa muito bonita, é muito boa, gostosa. Na realidade, o final, todos conhecem a degradação do cidadão, da criança, principalmente a criança, que é a base de tudo. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios apontou que o crack já chegou em 98% de 4 mil cidades consultadas. Para enfrentar o problema de forma mais incisiva, no final do ano passado, o governo federal lançou um conjunto de ações integradas com investimentos de 4 bilhões de reais. Para o ministro da Justiça, em apenas cinco meses, os resultados positivos já começam a aparecer. Nós estamos, em alguns estados, já com acordos firmados, iniciando a preparação dos equipamentos de saúde, adquirindo os equipamentos de segurança. Então, portanto, ainda nós estamos na fase de implantação. Dentro do programa Crack é Possível Vencer, esta semana o Ministério da Saúde vai habilitar 22 CAPs, Centros de Atenção Psicossocial para Tratamento contra as Drogas, em 20 municípios nos estados da Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir 400 milhões para a implantação de 134 CAPs e a construção de 41 novas unidades. Os municípios apresentam projetos que vão desde o consultório na rua, passando pelas unidades de acolhimento, que é a internação mais prolongada, passando pelos CAPs, álcool e drogas 24 horas, pelas enfermarias especializadas, e aí completam toda a rede de atendimento. Quem apresenta a proposta de completar toda a rede de atendimento, ou no seu município, ou naquela região de municípios, tem recurso do Ministério da Saúde para estruturar. Saúde e desenvolvimento sustentável. Como estabelecer um diálogo entre esses dois temas? O repórter Adilson Mastellari está no Seminário Nacional Saúde e Rio Mais 20 e tem os detalhes. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O seminário começou agora há pouco e vão ser dois dias para discutir que é possível, sim, conciliar saúde com desenvolvimento sustentável. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Guilherme Franco Neto, que é diretor do Departamento de Vigilância e Saúde Ambiental e do trabalhador do Ministério da Saúde. Como é possível essa conciliação de saúde com desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável está calcado em três pilares, o econômico, o ambiental e o social. Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem levar em consideração uma população saudável. Então, saúde é um pressuposto fundamental para levar adiante essa agenda. O Ministério da Saúde vai levar alguns pontos que vão ser apresentados na Rio Mais 20. Quais os pontos principais que serão levados para esse grande evento internacional? As teses fundamentais que o Ministério da Saúde tem a ser pautado é, primeiro, levar em consideração de que o direito à saúde, ou seja, o acesso das pessoas aos serviços de saúde, é uma preocupação que tem que ser levada em consideração no que vier para o debate da Rio Mais 20 e na subsequência da agenda. Outro aspecto fundamental é de que nós possamos ter a saúde colaborando com aquilo que determina a saúde. Uma boa alimentação, uma boa habitação, um bom acesso ao emprego, as condições saudáveis das cidades, do campo, enfim, todos os elementos que colaboram com o bem-estar e com a saúde. O Brasil tem hoje programas de saúde que são referências para outros países e vão ser apresentados na Rio Mais 20 também? Sim. O elemento fundamental que nós estamos trabalhando é de apresentar o próprio SUS para a comunidade internacional. Essa é uma conquista fundamental da sociedade brasileira e entendemos que uma política pública de saúde nessa dimensão tem uma contribuição muito relevante a dar ao debate da sustentabilidade. Obrigado pelas informações. Lembrando que estão participando do seminário profissionais, gestores da área da saúde e também organizações não governamentais. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. Saúde, educação, complementação de renda. Ações do programa Brasil Carinhoso que vão atender famílias que vivem na extrema pobreza e têm filhos de até seis anos. Uma das medidas garante que a família terá R$ 70,00 por pessoa a cada mês. Mas como fazer para obter esses recursos? A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome explicou durante o programa. Bom dia, ministro. Quem já está no Cadastro Único, quem já está no Bolsa Família, automaticamente vai receber. As famílias que são extremamente pobres e que ainda não estão no Bolsa Família, nós estamos fazendo busca ativa com o apoio dos estados, com o apoio dos municípios. Nós queremos que essas famílias extremamente pobres sejam conhecidas do Estado não só para receber renda, mas para receber o conjunto das outras ações que envolvem qualificação profissional, que envolve, no caso das famílias no campo, fomento, distribuição de sementes. São várias ações em especial para as nossas crianças. Então, o Brasil Carinhoso está voltado para todo o Brasil. As famílias têm que estar inscritas no Cadastro Único. Quem recebe o Bolsa Família não tem que tomar nenhuma atitude. O que é o benefício? O benefício é que a gente vai complementar a renda dessa família até que chegue em R$ 70,00 para cada uma das pessoas, se a família tiver criança de 0 a 6 anos. Então, o que a família, para saber o que vai receber, tem que fazer? Pegar a sua renda no Cadastro Único, o que já recebe com o Bolsa Família, dividir pelo número de pessoas. Se não chegar em R$ 70,00, vai receber a complementação. Agora, ela não precisa requerer. Esse benefício vai ser pago automaticamente. Já na área da saúde, vai ser ampliado o tratamento de doenças que afetam as crianças. Uma das ações incluídas no Brasil Carinhoso é a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. É mais qualidade de vida para os pequenos. Magna Monteiro é mãe de dois filhos, um de 6 anos e da pequena Sara de 2 anos. Os filhos têm crises de asma desde que nasceram. Resultado, sempre que o tempo muda, a mãe fica apreensiva. Mudou o tempo, quando está com muita poeira, qualquer coisa que possa causar reações alérgicas, a gente vai ficar preocupada por causa que entra em crise. Neste Hospital Infantil de Brasília, são atendidas na emergência aproximadamente 6 mil crianças por mês. Deste total, pelo menos 2.400 atendimentos de crises respiratórias e asmáticas. O pediatra alerta que a asma é uma doença grave e que deve ter acompanhamento preventivo, não só nos momentos de crise. A médio e longo prazo, a gente pode ter prejuízo no desenvolvimento dessa criança na escola, prejuízo no desenvolvimento das atividades físicas. Segundo o Ministério da Saúde, a asma é a segunda principal causa de internação de crianças de até 5 anos no SUS. Em 2011, 80 mil crianças foram internadas no SUS por conta da asma ou complicações da asma. A ideia é reduzir esse índice. A partir de agora, serão distribuídos de graça remédios para o tratamento de asma na rede Aqui Tem Farmácia Popular. É uma das ações do programa Brasil Carinhoso, lançado pela presidenta Dilma Rousseff, que vai atender milhões de famílias que vivem na extrema pobreza. Além disso, vai garantir o suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde para combater a anemia, sem falar nas medidas para reforçar a imunidade das crianças. Uma das ações é a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. Em agosto, todas as crianças no Brasil com essa faixa de idade vão ter acesso, e o Brasil é um exemplo nas campanhas de vacinação, portanto, é a melhor forma de a gente atingir nossas crianças, beneficiar essas famílias. E a partir de junho, o valor destinado à alimentação para as crianças de até 6 anos, matriculadas na rede pública, vai aumentar quase 70%. Para cada criança matriculada em uma creche, o recurso passa de R$ 0,60 para R$ 1,00 por dia letivo. Para os alunos da pré-escola, o valor sobe de R$ 0,30 para R$ 0,50 por dia. Começa a valer amanhã a Lei de Acesso à Informação. Hoje, mais uma instituição pública colocou no ar o serviço de informação ao cidadão. Agora, os dados do Ministério da Justiça vão poder ser acompanhados de perto pela sociedade. A partir de agora, o Ministério da Justiça passa a contar com o serviço de informações ao cidadão, chamado de SIC. O novo serviço vai disponibilizar documentos públicos à sociedade, receber e encaminhar pedidos de informação do público, como prevê a Lei de Acesso à Informação, que entra em vigor nesta quarta-feira. O acesso à informação passa a ser um direito de todos os cidadãos. É uma garantia constitucional e agora a lei cria instrumentos para que isso seja colocado. Eventuais classificações excepcionais de segredo temporário em relação a certos documentos têm que ser justificadas, têm que ser motivadas. Portanto, hoje o Estado brasileiro dá um passo muito importante para a sua transparência e na defesa da cidadania. O serviço de informações ao cidadão vai funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde, sem intervalo de segunda a sexta-feira. Vai dividir espaço com o serviço de protocolo. A sala fica logo na entrada do Ministério da Justiça. E para facilitar o acesso, não precisa identificação prévia na portaria. Qualquer cidadão pode fazer essa solicitação, sendo aqui presencialmente, então tem um requerimento que ele vai ter acesso aqui para preencher as informações mínimas de caráter pessoal, ou então, que nós estamos entendendo que será o volume maior das demandas, eletronicamente. Funcionários foram treinados para o atendimento e para garantir uma resposta rápida ao público, foi montada uma rede integrada a sete departamentos que fazem parte da estrutura do Ministério. Entre eles, a Defensoria Pública Geral da União, a Polícia Federal, o Arquivo Nacional, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O governo brasileiro está fazendo um processo de mudança de cabeça, de cultura, onde o sigilo não é mais um elemento essencial. O elemento essencial é a publicidade. O serviço de informações ao cidadão do Ministério da Justiça está no site que aparece na tela. E tudo pronto também no Ministério dos Transportes. O site já está reformulado com um conteúdo mais acessível e os servidores já estão preparados para atender quem tiver alguma dúvida ou precisar de algum esclarecimento. Pouco antes da Lei de Acesso à Informação entrar em vigor, um grupo de trabalho no Ministério dos Transportes se reuniu para acertar os últimos detalhes. O site do Ministério, por exemplo, passou por reformulações e, seguindo as exigências da lei, já está no ar com nova cara. Foi feito um levantamento interno, através de todas as unidades que compõem o Ministério, do seu estoque de informações, de organização dessas informações, para que pudesse realmente ser revitalizado o nosso site, ser devidamente abastecido. Até porque são informações basicamente que nós já tínhamos, mas que foram melhor reorganizados. Além do site, o usuário que não tiver internet em casa poderá esclarecer dúvidas no serviço de informações ao cidadão. Para isso, o Ministério dos Transportes disponibilizou este espaço com profissionais qualificados. As dúvidas apresentadas no SIC serão repassadas aos setores especializados. E em até um mês, o usuário terá uma resposta. De acordo com o Ministério, licitações e contratos não serão divulgados enquanto estiverem com prazos abertos, para preservar a igualdade de todos os participantes no processo. A informação sensível, você já tem, de qualquer forma, legislações existentes que protegem sobre determinadas áreas. Por exemplo, o processo licitatório, enquanto o processo não está concluído, ele realmente não é passivo de divulgação. Enfim, em todas as outras áreas que possam já estar coberto, informações de cunho pessoal, também tem uma série de legislações que atuam nessa área, protegendo a informação pessoal. Os detalhes do serviço de informação ao cidadão do Ministério dos Transportes estão na internet. Dúvidas também podem ser esclarecidas pessoalmente na sede do Ministério ou por telefone. E o serviço de informações ao cidadão dos Correios também entra no ar a partir de amanhã. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, sancionada no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, todos os ministérios e órgãos centrais da administração pública deverão, até amanhã, estar com o serviço de informações ao cidadão implementado. E mais uma ferramenta para o cidadão ter acesso a informações de todos os órgãos dos governos federal, estadual e municipal. É o portal brasileiro de dados abertos, criado pelo Ministério do Planejamento. O portal já está no ar, com acesso para toda a população. Por enquanto, quatro aplicativos já tiveram informações cruzadas pela sociedade. Quem acessar o site poderá saber, por exemplo, quais os locais com maior índice de acidente de trabalho ou até mesmo onde foi aplicado o dinheiro dos impostos pagos pela população. A gente já tem informações de vários ministérios, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, de alguns estados brasileiros. Hoje já é possível fazer uma consulta a toda a base de fornecedores do governo federal. O secretário do Ministério do Planejamento explica que tornar os dados de governo em dados abertos é uma iniciativa comum em outros países, como a Inglaterra, por exemplo. Delfino Natal de Souza acredita que com estas informações disponíveis possa existir ainda mais transparência. Se uma área interessada, um instituto de pesquisa, a própria sociedade organizada, ela tem interesse em determinada área e os dados estão publicados, essa equipe técnica pode ela mesma fazer as suas simulações. Ele pode também cruzar esses dados com outras bases e também realizar as suas próprias pesquisas e estabelecer o seu próprio método de leitura e de análise desses dados. Alexandre é técnico de informática e trabalhou por um ano na elaboração do Portal Brasileiro de Dados Abertos. Ele faz parte da organização da sociedade civil Transparência Hacker. Para ele, o trabalho de centralização e sistematização das informações vai facilitar no entendimento da sociedade. É interessante que a gente também obtenha os dados públicos, faça os nossos cruzamentos e extraia dali as nossas próprias conclusões. Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa interessada em trabalhar em cima de dados públicos. O Ministério do Planejamento quer publicar todos os dados dos governos em até três anos. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite e até amanhã.